Eu não sei mais o que é dormir em casa A cama tá do mesmo jeito, a maldada Tem um batom e um negócio de passar no rosto Um lápis em cima da mesa de passar no olho E a sua foto tá na minha carteira Aquela 3x4 onde você tá linda Dessa vez a chave você não levou Me avisou que embora eu morro nem pra dar valor E se alguém perguntar se dói, 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 dói Não pensei que doesse assim Se eu te contar o que não contei É só você que me faz bem, fui capaz de te fazer feliz Por isso, hoje é dia de beber de novo Pensando nela, é dia de chorar de novo e sofrer por ela Se eu me embriagar, só me deixa aqui Tá bom, todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Pensando nela, é dia de chorar de novo e sofrer por ela Se eu me embriagar, só me deixa aqui Tá bom, todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo E a sua foto tá na minha carteira Aquela 3x4 onde você tá linda Dessa vez a chave você não levou Me avisou que embora eu morro nem pra dar valor E se alguém perguntar se dói, 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 dói Não pensei que doesse assim Se eu te contar o que não contei É só você que me faz bem, fui incapaz de te fazer feliz Por isso, hoje é dia de beber de novo Pensando nela, é dia de chorar de novo e sofrer por ela Se eu me embriagar, só me deixa aqui Tá bom, todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Pensando nela, é dia de chorar de novo e sofrer por ela Se eu me embriagar, só me deixa aqui Tá bom, todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Pensando nela, é dia de chorar de novo e sofrer por ela Se eu me embriagar, só me deixa aqui, tá bom Todo castigo é pouco, hoje é dia de beber de novo Pensando nela, é dia de chorar de novo e sofrer por ela Se eu me embriagar, só me deixa aqui, tá bom Todo castigo é pouco, hoje é dia de beber de novo Pensando nela, é dia de beber de novo